Ótima noite, hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. O governo federal anunciou hoje 107 bilhões de reais para obras no Paraná. O novo PAC foi lançado pelo governo federal no Rio de Janeiro. O governador Ratinho Júnior não participou do evento. O novo programa de aceleração do crescimento vai contar com investimento de 107,2 bilhões de reais para o estado do Paraná. As obras que vão receber os investimentos aqui no Paraná foram escolhidas pelo próprio governo do estado, depois de um estudo técnico realizado. As principais obras são a nova Ferroeste, a construção da BR-487, que é a estrada da Boiadeira, a construção do contorno leste e da ponte de Guaíra e também investimento para os portos, além dos recursos que também serão destinados para as áreas da saúde, educação, ciência, tecnologia e inclusão digital. O novo PAC movimentará entre investimentos públicos e privados, isso foi o Rui que disse, e eu estar aqui no meu lugar, por volta de 1 trilhão e 700 bilhões. Mas o Rui disse uma coisa que é importante, se tiver novos projetos e alguém estiver disposto a ajudar, esse 1 trilhão e 700 pode estar, pode, sabe, crescer para 2 trilhões ou mais. Nós estamos presentes em todos os modais, rodoviário, ferroviário e aéreo. Nós temos as concessões, que foi uma construção do governo do estado com o governo federal, que estão incluídas. Inclusive, o primeiro lote é dia 25 na Bolsa de Valores de São Paulo. Aqui na capital do estado, algumas obras também vão receber o investimento do novo PAC, como, por exemplo, obras de drenagem urbana, complementação da obra já iniciada na linha verde e também obras para a linha direta do Inter 2. E quando o assunto é o aeroporto, os municípios de Maringá, Foz do Iguaçu e também Ponta Grossa vão receber melhorias para o setor. E outras cidades, como Cascavel, receberão recursos para o programa Minha Casa Minha Vida. São obras que o governo federal tem que fazer, mas eu acho que o fato de ter colocado o PAC, isso é um bom sinal. Mostra que nos atenderam e atenderam o nosso pedido. A gente agora vai esperar e torcer para que possa acontecer o quanto antes. E a gente fica na expectativa porque são todas obras, como a gente viu aí, importantes para o desenvolvimento do estado, a melhoria da qualidade de vida da nossa população.